E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que vocês mais gostam aqui do canal RimaSuloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Jayalook na Batalha da Aldeia. Você não vai improvisar, barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar. Ô, tá ligado? Veço que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho meu mano que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe né mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Você pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano tá ligado, eu fazendo freestyle, veço que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é favela bigode de cobrador. Mata ele, Jayalook, joga no poço todo mundo, vamo lá. Manda vibe. Mano, você falou de salada, nego, você é o fila da puta, mano. Sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem ter salada de frota. Pega, mano, você não se lembra. Jayalook é bravo demais, mano, ele tem um dos melhores fotos. Não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou o Sarisate. Pega a bola, quero ver se você consegue isso. Você não consegue, Jayá que te mata, porque Jayá não brinca no compromisso. Você falou que é cobrado e largato? Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrado e largato, você não tem flow, então larga do time. Cara, ou, tô te quebrando menor. Vai, onde você é mais só? Você me chama de Thanos, bum, eu te reduzi a pó. Vai, pega a levada, quero ver se isso aqui você tem. Você não tem, eu te matei. Pem, 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 pem. Pega no fogo, por isso que eu tô matando meu adversário. Mano, você agora vai ter que sair da terra. Você é muito fraco, eu te chamo de Bubassauro. Pega a levada, você não tem de nada. Why, Mike, Trap você tomou no cu. Why, evoluindo de fase. Jayá, Luke, é raiz chum. Pega, hoje você não sabe nada. Mano, você não se mexe. É beat trap, mano, eu te guardo na pokebola, eu sou o West. Faça sua levada, nego. Hoje você morre cedo. Tenta comigo, não pode, mano, então segura meu dedo. Nem você quer fazer levada, mano, só que você não sabe, você não tem pé. Pé, hoje agora é bem deste. Eu te mato na água, eu sou o Aquaman. Mata, mata. You, yeah, yeah, gangsta, mano. Vai, vai. Aí, mano, aí, aí. Mano, mano, o que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sai beat trap, DJI, é Tubac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Agora você tá perdendo. É poderoso, castiga, você é bom. Mais ou mais ou mais ou mais ou menos. Mais ou mais ou mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano, que eu vou rimando perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano, fazendo freestyle. Você sabe, nessa fita eu sou a Lekitude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Tomou na cara, mano, não sabe. Uai, mano, cê sabe que aqui cê não fio. Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, é a punchline. Enfia no seu cu. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Enfia no seu cu. Nessa que você perdeu. Joga pra cá, DJI, tá pulando. Eu não gosto disso, enfia no seu. Caramba, eu tô pegando, meu mano. Uai, tá ligado que cê não pode. Jaya que tá se quebrando nesse style. E você toma sua corte. O Jaya pulou, faz que nós executa. Eu acho que você gosta assim. Cê veio diretamente da gaiola das popozuda. Ei, essa aqui é a periferia. Você pula, pula na piroca. Lá no axé da Bahia. Já que esse cara fala. Jaya aqui tá de bike, de góis. Não é, isso é bailinho da gaiola. Onde a novinha joga a bunda pra nós. Não é, se você sabe disso. Dó, 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 dóudri, mano. Ó, aí, dóudri, peste que eu te matei. Eu sou dóudri, ó, teu essência, lá tá N.W.A. Segura, quando cê sabe que eu já te passei. Cê toma coxí, cê senta a vina N.W.A. Cê senta que cê quebra, mano. Agora eu tô no free. Sua tortura é uma piada. Vão ter mim, uma tô de rir. Ótaro, cê senta só que não vai te seguir. Por isso que eu chego aqui pra te matar no free. Cê fala que cê vem com o pé na porta, seu sequela. Pega, cê tá me dançando, cê sabe isso. Eu passo, eu tenho pistola e eu mantenho compromisso. É claro, cê eu tô no free. Na moral, eu faço hip hop com a alma e caixa de qualquer instrumental. Então cê sabe, mano, que é que você não pare encaixando no instrumental e minhas fontes na sua cara. Não pega, não quero ver se cê aguenta isso. Só pra te mostrar que BoomBab também tem compromisso. Pega, mano, aqui cê não tá na faixa. Quando esse cara viu que era beatstrap e ele logo queria quebrar caixa. Cê tá com medo, mano, só que não adianta. Agora você não é bom moço. Você queria quebrar a caixa encaixando na base. Eu quebro seu pescoço. Pega, mano, você vai tomar na cara. Uh, tá lidando, quer o subnível. Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível. Mano, cê sabe que o Jayá te matando no free. Ei, só pra quem tem flow. O que esse cara tá fazendo aqui? Uh, você vai ter que tomar essa levada. Cara, sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada. Mano, você vai ter que tomar agora. Já pegou essa improvisada. É beatstrap, você se fudeu. Então toma rajada de trap na cara. Uh, tá ele, mano. Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É mal tá ele, mas calma, família. Eu sou assassino, frio e calculista. Eu tenho a batida, eu te mato. Ei, mano, você não se liga. Claro que você faz o que eu não sei fazer. Mano, é desencaixar a batida. Uh, tá lidando. Aí, mano, nessa cê sumiu. Você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil. Eu nem preciso de muito pra te matar, mano. Cê sabe como é. Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé. Mano, olha só quem você fala. Esse bagulho, mano. Você que só brisa. Beat que encaixa com a caixa. Não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva. Eu tenho quebrar com a caixa. Você tenta, só que cê não consegue, mano Você sabe que cê tem marola Mano, no beatstrap você é aluno Cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chama de professor Porque cê é beatstrap e eu sou sua escola Tô de deserto, só que sabe que cê nem é experto Não é deserto, mano Você pega, me apega e que eu te dou tiro de deserto Mano, ô, olha o que é que você fala Cê sabe, mano, o que eu digo, como é Você falou de deserto, mano Eu criei a Arca de Noé Por que tá fazendo ponte, ei Mano, eu fiz cair de lufo, ei Percebeu como é que eu te quebro, mano Olha aqui, mano, pera que o público Você fala que eu não sou esperto, uh Só que eu não sou seu parceiro Eu não preciso nem ser esperto Mas eu pego no mic, eu sou o mais ligeiro Rapidez e rapidez, uh Mano, então cê pode pá Rápido como o Venom Tô te quebrando por dentro e mato devagar Pena, vai me ligeirinho, meu mano Tá ligado que agora você que não tá no free? Você quer falar de rapidez, mas você sabe Cê se fode, eu tô cortando o Sonic Mano, cê não sabe como é que eu pego nesse bagulho Agora que eu tô te matando no free Hey, pum, pum rapidez Passa aí por cima, relampando o McQueen Pena, levada, mano, e bolado Só que eu acabo contigo Uh, você tenta, só que cê não consegue Porque cê não tem compromisso Uh, mano, cê tenta comigo Só que sabe que é que você não caminha J.I.L.R. relampando o McQueen Você se fode, eu cê tá de fusquinha Pena, tá que cê não consegue, mano Tá entendendo como é que cê não erra? Uh, você vai perder pra mim Esse flow brasileiro matando a PR Pega, cê não consegue nada, mano Tá entendendo como eu tô te quebrando Você tenta fazer esse improvisado Só que você não consegue, meu mano Uh, chegou o moleque forçado No improvisado que sempre faz feio Uh, olha quem já tá bacana Falando agora, segundo a farsa Vão mandando com o pessoal Falando umas merda Mandando as dancinhas Sem graça Uau Olha só, malucão Uh, vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim, fica bem fácil Você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia Uh, vou improvisado Que eu saí pro programa do Fostão Pra dançarina É do outro lado Uh, olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você Que trap não é porra nenhuma Ah, mano, o que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano O Jay é louco que te matou Uh, sempre quem reclama do trap É o mano que não tem flow Uh, mano, você segue Se você não sabe a dança, então jingue Uh, esse cara é invejoso Tá chateado, mas não tem meu swing Tá, mano, o Jay não me lembra Uh, essa aqui você perdeu Uh, concursa o pau, bailarina Você ruim no trap, eu louco, meu Se tá maluco, segue Mano, tá me convê que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha, mano Agora você não vai ficar Eu sou Rafael, mano, cê sabe Na improvisada Eu vou fazer aqui um estrocadilho E pode ser que eu sei Manda aí, improvisada Ei, mano, cê sabe Como é que eu chego aqui na parada Eu sou Rafael, rima o pastel Com água e digo que é intercalada Não sabe nada Então, rapaziada Isso aqui foi a reação das batalhas Do Jay Luke na Batalha da Aldeia Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 O Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rima Slogade Tamo junto É nóis Falou Rima Slogade